Bom, tem tanta gente importante aqui hoje, né, que faz parte, que ajudou a fazer os 50 anos. Eu me sinto uma menina na casa, porque 16 anos aqui é bico. Tem gente que tem 40, 45. Então é muito bom, né, você fazer parte de uma família como essa. Eu acho que é um privilégio você poder usufruir do conhecimento que a casa, que a Rede Globo me dá e me deu ao longo desse tempo todo. E eu acho que a gente poder participar desses 50 anos é uma coisa que fica marcada para o resto da minha vida. E eu espero poder estar mais 50 aqui.